Como assim nunca mais ver a minha cara? Não, Lara, por favor. Não faz isso com a gente. A gente se ama. Não, você não me ama, Mário. Eu te amo. Você não me ama. Você me enganou. Como é que você teve coragem? Você ficava o quê? Fazendo piada de mim? Não. Ela ia sorrindo da minha cara. Não, que isso, Lara? Não, nunca. Nós nunca rimos de você. Não, não vou imaginar vocês dois debochando. Não, que isso, Lara. Não, Lara, eu amo você. Lara, eu amo você. Imagina. Lara, a minha vida ganhou um novo sentido por sua causa, meu amor. Imagina, Lara, a gente se entende. A gente rei junto. Nós somos Lário. Nós somos o melhor casal do mundo. O que é isso, meu amor? Lário ia ser mesmo. O melhor casal do mundo. Nérgio, a mãe biológica do Giovanni morreu. O filho da Helena também morreu. Ou não? Também morreu, claro. Claro, o bebê morreu. Já te falei. Eu tenho que sair desta casa. Viajar. Tem que viajar. É, pode ser. Você tem razão. Eu quero que o Giovanni continue investigando. Imagina se ele conta para a Helena. Imagina. Helena jamais desconfiou que o Giovanni não é filho dela. Ela nunca descobriria. É louca por esse garoto. Ela só saberia a verdade, Sérgio, se eu contasse para ela. Se eu falasse, Helena, seu filho morreu no parto. Giovanni é filho de outra mulher. Eu vim falar de você. É de você que eu vim falar. Porque eu pensei, Helena, que o seu problema fosse só que você... Não sei, é uma mulher frustrada. Achei que você só fosse uma mulher infeliz, uma mulher pobre de espírito. Mas você é muito pior que isso. Você é uma pessoa, Helena. Pobre, doente de alma. Você está falando tudo isso com esse ódio só por causa do fato que eu beijei... Você beijou o Jonas. Ele me contou, meu amor, que você agarrou ele. Que papelão, hein, Helena? Eles falam isso. Eu não sei se fala, mas o que acontece, Helena, que eu posso imaginar o tamanho do seu desespero. Você deveria estar desesperada para fazer isso, né? E combina um pouco por você, porque eu fico pensando, uma pessoa que tem coragem de tentar atropelar a outra, uma pessoa que tem coragem de colocar fogo num abrigo de animal. Você poderia estar matando pessoas, inclusive o teu filho. Eu não sei o que você está falando. Eu não sei mesmo. Não faço ideia, porque... Aquele... Aquele berçário de pulga pegou fogo por culpa de uma negligência, né? Quem não cuidou da rede elétrica do nosso lugar. Você cala sua boca. Os bombeiros já viram, já confirmaram que foi um incêndio criminoso. E você pode dizer o que for, Helena. Você pode negar o quanto for. Eu sei que foi você que colocou fogo naquele abrigo. Por favor, acredita em mim. Quando eu conheci o Átila, ele... Esse assunto não tem nada a ver com o processo. Mas você precisa saber que eu nunca quis te enganar e muito menos o Mário. Ele não sabia de nada, Lara. Eu juro que não sabia de nada. Eu fiquei sabendo tudo somente... Chega, eu não quero mais falar sobre nada desse assunto de verdade, Thaís. Sobre o seu processo. Você vai falar com a minha equipe. E quanto a você, Mário, será que você não entendeu que eu não quero nunca mais falar com você? Não, eu entendi. Eu só não me conforço. Você disse que não ia falar uma palavra. Lara, ouve o que a gente tem pra se dizer. Por favor, depois de semana a gente mora, mas escuta. Lara, você... Desculpa. Desculpa mesmo, mas você precisa ouvir a gente. O Roberto é suspeito. você precisa prestar atenção no que está acontecendo... Você não ouse falar sobre o Roberto, tá? O Roberto foi a única pessoa que me alertou sobre vocês dois. Não, Lara. O Roberto descobriu o celular do Átila e... Chega! Chega! Eu não quero mais falar sobre esse assunto, por favor. Mas, Lara... Se retirem os dois agora, eu não quero ser indelicada com você, Thaís. Ai. No dia do parto, Jonas estava viajando quando eu soube que você havia perdido o seu filho e não podia nunca mais engravidar. Para te poupar de um sofrimento, Helena, para te proteger por amor a você, eu troquei os bebês. Não! Meu pai! O que teria acontecido com o Bruno se ele não tivesse morrido? O que teria acontecido com ele? Ele ficaria calado para o resto da vida por causa daqueles 20 mil dólares que eu... Hein? Ele não voltaria? Ele não voltaria para pedir mais e cada vez mais e cada vez mais dinheiro para você? O senhor está querendo chegar aonde com essa história, papai? Será que foi uma sorte o Bruno ter morrido? Apenas sorte? Será, Helena? Será que você não foi burra como você disse que eu fui? será que você foi tão esperta ou mais esperta com o Bruno do que eu com a Miriam? Se desvencilhar, se livrar de uma vez por todas do verdadeiro pai do seu filho, será que não foi uma maneira que você encontrou para enterrar esse segredo de vez? Não! Tchau! Tchau!